Carro parado na direita! Carro parado na direita! Carro lento aí na frente! Cuidado! Vai pela direita! Vai pela direita! Que isso? Que isso? 1 minuto 52! Porra, tomei 4... 5, 4, o seu 4... 1 minuto 28.9... Quero...... Good consistency, keep'em coming. Maybe I'll a- Oh! No! Oh! Uuuh! Saved it! Okay, now I got to catch'em again, damn. R-The gap in front is increasing- Ah, I made the mistake! 2.4 Uh, 26, você está perdido, onde você está? Não pode ser! Não pode ser tão pajero em vida O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Oh, gente, não estou tornando. Oh, eu estou montando, boys! Ah, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você está desfile, nós temos que arrumar. Estou lá, estou lá, estou lá, estou lá, estou lá. 3 quadros. 2 quadros. Clear ao lado. Descente a corda. Você tem que descente e descente. Descente a tempo. 3 quadros. 1 quadros. 2 quadros. 2 quadros. Descente a tempo. Tem que descober. 25 ou algo assim? Há mais, 25. Oh, f***. Green, green, green. Não. Oh... OAS ... ... ... ... ... ... É completamente minha culpa. Oh, sim. Ele deu a slider e ele deu a dor. Sim, eu estou dizendo que quem eu just matou, é 100% para mim. Ok, você fez isso. Ok, você fez o ponto. I made a mistake. Jesus. All right, enjoy your ban next week. Yep, yep, I'm getting flipped over. Under caution. Shit, I look painful. How's your head? Yeah, don't get pissed to everybody else because you're fucking laughing at driving. Well, that's an easy fucking protest. Dude, I apologize. I don't know what else to tell you. At least not for NASCAR. It's a fun racetrack. In all the cars, but I'm not a big fan of NASCAR under it at Bristol. I like it every now and then. That's for sure, but... Oh my goodness! Oh my goodness! Deadlocked car cleaned out in Q2.